Música Novinha em fina bunda e não me olha todo Aqui na Angra Digital Aqui na Angra Digital Tu vai dar pro bonte todo Tu vai dar pro bonte todo Aqui na Angra Digital Tu vai dar pro bonte todo Aqui na Angra Digital Tu vai dar pro bonte todo Tu vai dar pro bonte todo Aqui no bonde não preste O bonde não preste Bota te chamando, tá te chamando Só pra comer tua xeré Só pra comer tua xeré Só pra comer tua xeré Vem avante Vem avante Vem avante Novinha em fina bunda e não me olha todo Aqui na Angra Digital Aqui na Angra Digital Tu vai dar pro bonte todo Tu vai dar pro bonte todo Tu vai dar pro bonte todo Aqui na Angra Digital O duro vai dar pro bonde todo O duro vai dar pro bonde todo Aqui, 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 o bonde não flecha O bonde não flecha O bota, o bota te chamando, tá te chamando, tá te chamando Só pra, só, 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 só pra comer tua xeré Só pra comer tua xeré Só pra comer tua xeré Vem, vem amante, vem amante Vem, vem, vem amante Vem, vem amante, vem amante Vem, vem, vem amante